Não tive sorte nesse vídeo, mano. É, mano, é assim mesmo, né? Oxe, brilhou. E aí, galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, aqui no canal War Machine Game. Meu nome é Cassiano e trago pra vocês mais um vídeo de KOF ao estar aqui no canal. E se você está aqui pela primeira vez no canal e você ainda não é inscrito, quer receber novidades, gameplays, guias e muito mais sobre o game, não esquece que você está se inscrevendo aqui no canal, ativando o sininho, que é muito importante, e ativando todas as notificações, que assim você não vai perder nenhum conteúdo do canal e estará bem informado de KOF ao estar. E também, galera, não esquece que você está deixando o teu like nesse vídeo, mano, que o teu like é muito importante pra você não esquecer e fortalecer aqui o canal. Então, pessoal, neste vídeo eu vou trazer pra vocês os novos banners que chegou, pessoal. E esses novos banners são muito top, mano. Então vamos lá conferir. Aqui, pessoal, invocação. Vou estar abrindo aqui a invocação. Olha só quem chegou, mano. Pai e filho. Rei Hatch Mishima e Kazuya Mishima. Mano, esses dois lutadores de Tekken 7 são top demais, mano. E a taxa dele veio bem generosa, viu, mano? Veio bem generosa. E olha isso, mano. Esse Kazuya Mishima, ele é de elemento amarelo de tipo equilíbrio. Mano, olha a habilidade de líder dele, cara. Isso daqui foi o que me deixou com mais vontade ainda de obter esse lutador. Aumenta o ataque de lutadores de Tekken em 55%. Então, pessoal, independente do tipo ou do elemento, ele vai aumentar o ataque em 55% daqueles lutadores de Tekken. Então, se você tiver um time só de Tekken e ele for o líder, cara, você vai ter 55% de ataque garantido para os seus outros lutadores. Isso é muito bom. Agora aqui, mano. Olha as habilidades desse cara, mano. Inflige dano equivalente a 707%. Beleza? Do ataque ao inimigo. E olha o buff que cada habilidade dele dá, mano. Eu, olha, isso daqui é o diferencial desses lutadores, mano. 100% de chance de resetar tempos de recarga ao efetivar um ataque. Olha que bacana. Então, ele tem 100% de chance de resetar, mano, o tempo da habilidade, mano, para efetivar outro ataque, mano. Isso é muito top. Inflige dano equivalente a segunda habilidade, aqui já estou falando. Inflige dano a 728% de ataque ao inimigo. E tem 40% de chance de atordoar o inimigo por 2 segundos ao efetivar um ataque. Cara do céu. Que lutador top, mano. Que lutador top. Agora aqui a terceira habilidade dele. Inflige dano ao inimigo a 718%. E aumenta o ataque em 28% por 7 segundos. E fica imune ao dano por 3 segundos. Cara, esse daqui é top, mano. Esse lutador é muito bom. Vale a pena o investimento. Aproveita, galera, que ele está disponível. E se você tiver rubis aí, não tenha medo de investir nesses lutadores. Que esses lutadores aqui têm um diferencial incrível. Que além de tirar dano do inimigo, ele tem esses buffs nessas skills dele, cara. Isso é muito top. Agora vamos conferir aqui, mano. O pai dele. Esse daqui é o pai dele de elemento roxo de tipo ataque. Mano, olha a habilidade de líder dele aqui. Aumenta o ataque de lutadores de elemento roxo em 35% e taxa de crito em 5%. Mano, mais habilidade de líder do Kazuya ainda é melhor. Olha aqui, pessoal. Inflige dano equivalente a 782%. E atordoa o alvo por 2 segundos ao efetivar um acerto crítico ao inimigo em choque. Olha, mano. Que bacana. Então, quanto mais acerto crítico você botar no rei hat-mishman. Cara, ele vai atordoar pra caramba o seu adversário, mano. Isso é muito top. Mano, esse diferencial desses dois, cara, é muito bacana. Porque ele, além de causar dano no inimigo, ele tem esse buff que faz o diferencial do lutador. Inflige... Olha, segunda habilidade aqui. Inflige dano equivalente a 648% do ataque ao inimigo. Causa dano de choque equivalente a 22% do ataque ao alvo a cada 1 segundo, né? Por 7 segundos ao acertar uma habilidade. Mano, olha que bacana, cara. Ele causa dano de choque equivalente a 22% do ataque ao alvo a cada 1 segundo por 7 segundos ao acertar uma habilidade. Cara do céu, esse é muito top. Inflige dano equivalente a 710%, a terceira habilidade dele aqui, ao inimigo. Causa dano de choque equivalente a 27%. Olha, essa aqui é a mesma habilidade, sendo que essa daqui ainda causa 27%. A outra causa 22%. Cara, mano, que top, mano. É muito bom esses lutadores do Tekken. Então vale muito a pena você investir, mano, e conseguir eles, cara. Muito top, eu quero eles, mano. Sinceramente, é muito bom. E também, galera, chegou aqui a novas invocações aqui, invocações de melhoria, aonde você ganha descontos, mano. No primeiro passo você ganha 50% de desconto na invocação. Com 500 rubis você já faz 10 invocações, beleza? E aí no segundo passo você também ganha 50%. Quando você chega no terceiro passo, melhoria de seletor de carta de batalha, você vai ganhar uma melhoria de seletor, certo? No quarto passo, 50% de desconto. No quinto passo, 50% de desconto. E no sexto passo, melhoria, seletor de lutador, volume 3. Beleza, pessoal? Então esses aqui são os banners. Vamos conferir aqui. Olha, a chance deles são bem boas. E aí, galera, tem uns lutadores aqui bem bacanas, né, mano? A Lee, de 99, beleza? Uma lutadora bem boa. Mas entre você gastar os seus rubis nesse banner e no Dutekin, mano, pode gastar no Dutekin sem pena, mano. Sem pena nenhuma. Beleza? Olha aqui, agora vamos conferir aqui. O Mr. Big, Big, né? De 96. Reduz o dano recebido por todos os lutadores em 30%. A habilidade dele, mano, de líder é bem interessante. Que ele vai estar reduzindo o dano recebido por todos os lutadores em 30%. Então, independente do elemento ou do tipo do lutador, ele vai estar reduzindo esse dano aí. As habilidades dele só causam dano normalmente, beleza? Mas essa terceira dele aqui, ela infringe dano equivalente a 1112%. É um dano bem alto, cara. Bem alto mesmo. E atordou o inimigo por 1 segundo. É, 1,4 segundos. Então isso aqui é muito bom, mano. Muito bom mesmo. Já que a habilidade de golpeador dele aqui, ó. Inflige dano equivalente a 267%. O ataque é um inimigo. E atordou o inimigo por 3 segundos. Então ele já tem duas habilidades aqui que atordou o inimigo, mano. Tanto a habilidade ativa como a habilidade de golpeador. Certo, galera? Então esse daqui é o segundo banner que tem aqui pra nós. Que é o de melhorias. Se você achar que vale a pena pra você. Mas, mano, o que vale a pena mesmo aqui é você investir aqui, cara. Se você ainda não pegou esse daqui, que vale muito a pena também. Esse daqui também vale muito a pena, mano. Muita pena mesmo. Então corre e tenta garantir já o seu. Vou tentar aqui garantir o meu, né, mano. Vou fazer aqui a primeira invocação de 100. Desejei sorte. Esse dia eu tô tendo muita sorte, mano. Muita sorte mesmo. Até eu tô abismado com a sorte que eu tô tendo. Vamos lá. Vamos ver aqui. Amarelou. Amarelou, mano. Tem que brilhar, né, cara? Tem que brilhar. Tem que ficar vermelho pra ficar bonito. Vê o Robert aí. De 95. Tudo certo. A gente vai tentar novamente. Vamos lá, novamente. Deixar os 900 por último. Vamos lá. Vamos ver. Amarelou de novo. Beleza. Quem veio? Rio de 98. Agora a gente vai meter os 900 nesse banner. Vamos lá. Cruzar os dedos e torcer que eu só tenho esses rubis no momento. E aí, galera. O que será? Será que eu vou ter sorte também nesse vídeo? Não sei. Vamos ver. Não. Não tive sorte nesse vídeo, mano. É, mano. É assim mesmo, né? Oxe, brilhou. Jura? Jura? Ah, sério? Brilhou, cara. Mas não veio o que eu queria, mano. Vê o Ryu Sakazaki 95. É, mano. Eu achei que vinha... Eu achei que vinha um lutador de Tekken, mano. Caramba, cara. Eu achei, velho. Eita sorte eu ia ter, viu, mano? Então é isso aí, galera. Eu vou tentar pegar o meu e espero também que você consiga o seu, mano. Então garante o seu. Essas são as novidades que tem. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, você não pode deixar de se inscrever aqui no canal. Ativar o sininho, ativar todas as notificações. E também não esquece de você estar deixando o teu like nesse vídeo. Porque o teu like é muito importante. Fiz um vídeo aí, galera, anteriormente. Que foi de como você dobrar a quantidade de ouro que você ganha, mano. Então a dica é muito boa. Estratégia muito boa que eu venho utilizando. E passei pra vocês. Como vocês estão vendo aí, eu tô com bastante ouro. Graças a estratégia que eu tô usando. Então confere lá, galera. Vou deixar o cardzinho aqui pra você conferir. E o link na descrição. Então, tamo junto. Valeu. E até o próximo vídeo. Fui! E aí Tchau, tchau